Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre a Mulher Hulk. Essa série estreou no canal da Disney Plus esta semana e fala da história de um personagem que fez muito sucesso nas histórias em quadrinhos e ela é prima do Hulk. A sua origem remonta à série de TV do Hulk, que fez muito sucesso e a Marvel Comics, com medo de que alguém pudesse usar esse nome, She-Hulk, Mulher Hulk criou esse personagem para que não desse espaço para nenhum concorrente e ela tem aí suas histórias, todo um processo em quadrinhos relacionados ao humor e é o que é chamado quebrar a quarta parede, que é quando o personagem da história em quadrinho, ou do filme, ou da série, conversa com o desenhista, conversa com o autor da história. Maurício de Souza faz muito isso e já no primeiro episódio ela faz isso, ela olha para a câmera e fala com a gente, conversa com a gente, com um humor muito agradável para esse momento da vida que a gente está passando, com tantas coisas, tantos problemas. É um humor agradável, é uma série agradável. Nós queremos fazer uma correlação, o nosso intuito é fazer uma correlação entre o que passa na grande mídia e o conhecimento espiritual, deixando bem claro que isso nada tem a ver com a intenção dos autores, é uma apropriação mesmo em que a gente leva o conhecimento espiritual que a gente possui fazendo comparações com as grandes obras, histórias em quadrinhos, filmes, séries que a gente observa e que a gente para e pensa. No caso específico, nós queremos falar desse primeiro capítulo da série fazendo uma relação com o destino de quem tem conhecimento espiritual. Por quê? Porque ela vira Hulk porque ela sofre um acidente e acaba que o sangue do David Banner que é o Hulk seu primo entra dentro do organismo dela e ela tem uma variante genética que faz com que esse vírus esse sangue, perdão a contamine e ela vire a mulher Hulk a origem na história em quadrinhos é um pouco diferente é um pouco melhor né a série foi muito pragmática nisso em que algum um pouco de sangue entra no organismo dela e ela vira Shea Hulk minha mulher Hulk e o tempo todo está o Hulk um Hulk civilizado né conversando pra ela e mostrando pra ela que com superpoderes tem surgem super responsabilidades e isso é uma realidade também no campo do espírito o conhecimento espiritual deve trazer para a pessoa que o detém grande responsabilidade gente uma pessoa que já pôde sair do seu corpo ver o seu corpo deitado na cama com seus próprios olhos isso por si só deveria ser uma experiência que faz com que a pessoa enxergue o mundo de uma outra com uma outra realidade de uma forma positiva de uma forma espiritual de uma forma motivada abrir mão desse conhecimento abrir mão da realidade que você vivenciou é a mesma coisa que ela vivencia porque ela não quer apesar dela ter se transformado em Hulk ela não quer ter que lidar com isso já que ela consegue mudar se transformar e voltar a ser normal a hora que ela quiser é uma característica dela ela se torna mulher Hulk ou volta a ser normal uma mulher normal na hora que ela quiser e ela não quer lidar com essa com esse alter ego que é a mulher Hulk ao mesmo tempo em que o detentor de conhecimento espiritual seja ele médium ou não tenha ele tido experiências espirituais ou não muitas vezes não se dá conta da grande responsabilidade que é dele saber da realidade espiritual já não é uma coisa religiosa de crença mas ele sabe e o mundo que não sabe o mundo materialista que desconhece essa realidade que não vive essa realidade que vive o imediatismo ter a visão espiritual da vida não leva a pessoa a buscar levar ao mundo os valores do espírito é muito comum na jornada na casa espírita a gente vê exatamente o contrário médium as pessoas com grandes mediunidades que chegam na casa espírita que veem espíritos que tiveram desdobramento tiveram diversas experiências espirituais não terem nenhum interesse e outras pessoas que também tem esse conhecimento espiritual irem para religiões que lhes ajudem economicamente financeiramente ou que lhes dê algum tipo de vantagem material ou seja a pessoa não entendeu nada a pessoa não entendeu que o conhecimento espiritual a vivência espiritual larga os horizontes de percepção da realidade e faça com que a pessoa se comprometa com o que é o real você é um espírito imortal não dá mais para você agir como se isso não fosse uma realidade algo tem que mudar a sua visão de mundo tem que mudar afinal de contas você viu você viveu o conhecimento da tua imortalidade da sobrevivência não é apenas uma teoria você compreendeu a lógica da reencarnação então a partir daí a pessoa detentora deste saber desse conhecimento desse processo de entendimento ela nunca mais poderá ser a mesma ela nunca mais poderá se acompliciar com um homem velho e deve olhar para o mundo com um olhar maternal de fraternidade os mentores espirituais que dirigem os processos evolutivos do nosso planeta tem apenas uma preocupação tornar as pessoas mais amorosas tornar as pessoas mais felizes isso é a salvação a verdadeira salvação da alma é a libertação da ilusão do orgulho e do egoísmo a partir do momento em que você possui o entendimento da realidade espiritual esse entendimento profundo nós não podemos ficar mais no dilema não eu tenho essa vivência mas quero continuar como se não tivesse eu vi essa eu tive essa essa experiência mas eu quero viver ignorando tudo isso esse é o dilema que a mulher Hulk atravessa nesse primeiro episódio esse dilema de apesar de ter superpoderes não querer ser uma super heroína a mesma coisa acontece conosco seja médium ou não de ter um entendimento espiritual e não se comprometer até a medula pela vivência dele então era isso que a gente queria comentar bom dia para todos que Jesus nos ampare que Jesus nos motive a transformação do nosso ser num homem mais amoroso mais caridoso mais fraterno que Jesus Obrigado.